Fala galera, eu sou Felipe Zambardini e estou aqui em mais um vídeo de dica de manobras e como o pessoal no canal tem pedido muito para eu fazer um vídeo de dicas de como andar em quarter, inclusive pessoas experientes, pessoas que sabem andar em caixote, sabem andar em corrimão, mas tem essa dificuldade de em quarter. E aí eu parei e pensei, vou fazer esse vídeo e dar os meus conselhos, as minhas dicas de como andar em quarter. Eu que tenho uma experiência muito grande, comecei patinando em Barueri, em Barueri era só quarter, então de quarter eu posso falar que manjo. E aí eu pensei mais a fundo, falei assim, antes de fazer o vídeo do quarter eu preciso ensinar uma pessoa a andar em mini ramp, porque tem a galera mais iniciante ainda aqui no nosso canal, como tem galera de outras modalidades, que tem o patins urban, tem o patins próprio de fitness e passa por uma pista e fala, cara, cara, aquela mini ramp, eu sei patinar super bem na reta, como é que é brincar na transição do mini ramp? Então o vídeo de hoje é isso, é um vídeo antes da dica de como andar em quarter, é como patinar em mini ramp? Primeiro passo, você está no flat e vamos começar a embalar, patinou, flexionou o joelho, patinou na reta, sempre abaixado, nunca levantar, sempre abaixado, nunca levantar, na reta nunca levanta. Começou a chegar perto do colpe, pede apoio, vai te salvar, começou a chegar perto do colpe, pede apoio, vai te pausar, e aqui você flexiona, pede apoio, embalou, pede apoio, pede apoio, te salva, dropa. Esse é o primeiro passo, pede apoio, vai pegar mais velocidade, suba, põe o pé de apoio, põe o outro e levanta. Pisou com o pé de apoio e subiu com o outro, você pode não conseguir tanta velocidade, então põe o pé de apoio e abaixa o outro joelho, pede apoio, põe o joelho e sobe. Feito tudo isso, a gangorra e se salvando no colpe com o seu pé de apoio, depois aprendendo a subir usando o seu pé de apoio na plataforma, nós vamos aprender a dropar. E o que acontece? Coloque o seu pé de apoio, perfeitamente com o colpe no centro, no centro das rodas do meio, e aí você tem que jogar o seu corpo todo para frente, é como se você desmaiasse para frente. E um detalhe importante que as pessoas cometem o erro, levantar na reta, nunca levante na reta em hipótese alguma. Então pede apoio, já estou com o joelho flexionado, o corpo todo flexionado para eu não levantar nunca, e aí desce tudo, não levanta na reta, pisa com o pé de apoio e sobe. Recapitulando o drop, coloca o seu patinho certinho no colpe, sempre abaixado, sempre joelho bem flexionado, nunca levantar na reta, que essa é a grande falha de todos, que levantam no flat do mini ramp e acaba tomando aquele tombo para trás. E agora o terceiro passo de você andar no mini ramp, já que você aprendeu a gangorra, a se salvar com o pé de apoio e dropar, é o famoso paradistal. Então, pé de apoio, pé de apoio, coloca o outro, desce e aqui gira o ombro, doce de novo, gira o ombro. O segredo do paradistal, as pessoas fazem o paradistal da cintura para baixo, elas vão e tentam virar a perna e esquecem os ombros. Então, é sempre ombro rápido, ombro rápido, você pisa com o pé de apoio, coloca outro patins, corpo todo para frente, flexionado, nunca, em hipótese alguma, levantar na reta e lá você dobra os ombros. Joelho flexionado, põe o pé, nunca levantar, vira o ombro, eu virei o ombro, continuo para lá, ó, virei o ombro. É os ombros que te fazem, ó, os ombros que te fazem a manobra. É isso aí, junte todas essas dicas e a sua força de vontade e faça um rolezão e style no mini ramp. E hoje eu queria estar mandando um salve, agradecer ao Patrick, que indica meus vídeos para os camaradas dele. Só tenho a te agradecer, continuo indicando os meus vídeos, cara, divulgando o Patins Street. Ao Bruno Sena, que vem acompanhando o meu canal há muito tempo, o cara me dá vários conselhos, várias dicas, é muito legal. E essa é a ideia do canal, interatividade, eu tenho tentado responder todos os comentários, sempre agradeço pelo carinho de todos. Quero também mandar um salve para o Wagner Tatuador de Caruaru, o cara muito ponta firme. Se você está pensando em fazer uma tatua, ó, já sabe com quem vai fazer em Caruaru, o VB, Tatu VB. E é isso, galera, eu vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.